A Casa da Música no Porto está a celebrar 5 anos. É uma das obras emblemáticas da cidade, mas é também, Lúcia, uma das que gerou mais polémica. De facto, quando em 1998 arrancou o projeto da Casa da Música, pretendia-se que ficasse pronto para a capital da cultura em 2001. Isso não aconteceu. Esta casa, este cubo estranho em forma de meteorito que aterrou aqui na retuna da Boa Vista, só ficou pronta em 2005, em 14 de abril de 2005. Mas 5 anos depois, polémicas à parte, depois da derrapagem nos custos da obra e dos atrasos na construção, a Casa da Música é um projeto consolidado do ponto de vista financeiro e reconhecido por todos como um projeto de grande mérito e qualidade artística. Pelo menos deve ter sido isso também que pensaram as cerca de 2 milhões de pessoas que passaram por aqui ao longo destes 5 anos. Foram 2 milhões de entradas aqui na Casa da Música que aproveitaram certamente para assistir a concertos e para conhecer os vários espaços da casa. Esta manhã, a repórter Maria José Mendes andou a perceber quais são as rotinas de hoje, um dia especial, um dia de aniversário da Casa da Música. A orquestra prepara-se para o concerto de gala. Vai ser apresentada uma obra de António Chagas Rosa e a 5ª Sinfonia de Tchaikovsky, um ensaio aberto ao público. É a minha primeira vez na Casa da Música. Estou muito impressionada pelo aparato da casa, pela iluminação, pela arquitetura, pela qualidade da orquestra. Estou muito, muito comovida. Achei-me muito construtivo e ajudou-nos imenso a ter uma melhor percepção do espaço, inclusive porque nós vamos fazer uma animação que vai ser projetada aqui, em junho, e ajudou-nos bastante e vai-nos ajudar também na concessão da nossa futura animação. No final do ensaio, os elementos da orquestra juntam-se ao ambiente de festa que já começa a sentir-se junto às bilheteiras. Sentimos que este é um projeto de sucesso. Está a ser um processo que excedeu as expectativas de todos, dos membros da orquestra e mesmo da organização, porque finalmente conseguimos reunir condições excelentes para produzir música, que antes da Caça da Música não tínhamos no Porto. Uso muito, venho todos os meses, algumas vezes em cada mês, venho à Barroca sempre, venho à ONP, que agora tem outro nome, quase sempre. Pronto, uso intensivamente. As comemorações do quinto aniversário começaram no início do mês e vão continuar até à próxima quarta-feira. Está tudo pronto então para o concerto, que é o ponto alto das comemorações do quinto aniversário da Casa da Música e que arrancaram no início do mês e que só terminam no dia 14, o concerto que vai decorrer na sala Guilhermina Sujia. De salientar que, apesar dos convites que foram feitos a membros do Governo e à Presidência da República, ninguém, nem sequer a Ministra da Cultura, vai estar presente neste concerto, que é certamente o ponto alto das comemorações. Ninguém da Casa da Música assume para já qualquer tipo de polémica ou desconforto, mas nós notamos o facto estranho de realmente, num dia tão importante para a Casa da Música, ninguém do Ministério da Cultura se fará representar. A repórter Sílvia Lima Rato está neste momento então naquela que é a principal sala de espetáculos da Casa da Música. E como tu dizias, está tudo a posto, os instrumentos estão prontos para o concerto de gala desta noite nesta sala Sujia, que vai buscar o nome a Guilhermina Sujia, a maior violoncelista portuguesa de sempre. A Orquestra Nacional do Porto, composta por quase 100 músicos de várias nacionalidades, vai então interpretar-se uma obra inédita de António Chagas Rosa, aquilo que voou em estreia mundial, e também a Quinta Sinfonia de Tchaikovsky, um concerto imperdível. É o ponto alto então das comemorações aqui do quinto aniversário da Casa da Música. Um dos pilares fundamentais desta Casa da Música nos cinco anos de existência tem sido o serviço educativo. Ao longo destes cinco anos já foram realizadas mais de 4 mil atividades que vão desde música para bebés a projetos em prisões, como testemunhou a repórter Carla Carvalho. Mães e filhos partilham um palco muito especial. São reclusas de Santa Cruz do Bispo que aceitaram o desafio de deixar a música entrar nas suas vidas. Estávamos no início de 2008 e assim terminava o projeto Bebe Babá e não foi a única vez que a Casa da Música entrou nas prisões. Na altura até estava em seguida, não vou para ali, porque vai ser uma seca, mas realmente gostei muito, foi muito divertido, aprendi a dar mais valor à música. A Casa da Música tem este hábito de invadir casas alheias. A Orquestra Nacional do Porto e os outros agrupamentos residentes têm andado por aí a espalhar uma paixão, nem sempre fácil. Me interessava muito pela música. Por esta não, e agora vou ver, vou ao Museu do Porto. Casa da Música. Sim. Até houve um dia mundial em que a música andou de metro. Estas iniciativas são fantásticas mesmo, até para abrir as mentes, as que desconhecem. A viagem acabou na Estação de São Bento, com a mais conhecida maestrinha portuguesa a dirigir o primeiro andamento de uma das mais conhecidas sinfonias do mundo. Dentro de portas, esta é uma das faces visíveis da atividade do serviço educativo. Em cinco anos, milhares de famílias votaram os espetáculos. E não há progenitor que não saiba como é difícil conseguir um bilhete para os concertos para bebés. Acho que a música é importante para o desenvolvimento. Quanto mais experiências pudermos dar aos bebês, melhor para eles. Vamos abrir as oportunidades todas que eles tiverem, para eles depois poderem escolher o melhor para eles. A música, ao alcance de todos, sempre foi outro lema da instituição. Grotox, de 2009, é só um caso. No palco encontraram-se as vontades dos bailarinos do grupo Dançando com a Diferença e dos músicos da Associação de Paralisia Cerebral de Coimbra. Todas as pessoas têm uma espécie de necessidade especial. E, portanto, o segredo é precisamente nós conseguimos perceber o que é que cada um pode fazer. É quase como cozinhar e perceber que há um lugar para os vegetais, há um lugar para um pedacinho de outra coisa qualquer. A tecnologia e as experiências musicais de vanguarda não ficam fora de casa. Há esse exemplo do concerto Typhoons e outros há, como o projeto Digitopia, que permite a qualquer pessoa mais ou menos conhecedora da arte criar e partilhar experiências sonoras usando um computador. A antiga vez, o louvor, o passarinho, o totó, o limão, o cabaquinho, Salomão Sá Cristão, tu és polícia, tu és ladrão. E tudo se resume nesta vida, hoje, até mais envolvida, talvez do que ontem, em polícias e ladrão. Na galeria de monumentos únicos do serviço educativo está o espetáculo homenagem ao homem que ainda se pertene com as homenagens. Manuel de Oliveira fez símbolo da cidade e do mundo, a Casa da Música também. A Casa da Música tem esse mérito, o de descobrir novos acordos e novos sons, mas também o de trazer novos públicos para a música. Logo à noite o concerto já está esgotado, o concerto de gala, a 5ª Sinfonia de Tchaikovsky, mas, como obviamente, se não o puder seguir pessoalmente, vai poder acompanhá-lo no site da SIC, em sic.sapo.pt, nós vamos transmitir em direto o concerto de aniversário da Casa da Música.